O cliente tem muito mais informação hoje, então geralmente quando você vai fazer uma venda no cliente, esse cara às vezes sabe mais do seu produto que você mesmo, porque ele já pesquisou tudo na internet, tem essa informação. Então nunca teve espaço e não vai ter espaço para um vendedor que não esteja preparado. Então faz muita diferença quando você faz uma venda de SaaS, de software, e o vendedor está realmente preparado e ele não está só preparado para fazer uma demo perfeita ou mostrar o produto, ele tem que estar preparado para entender o negócio do cliente. Então o desafio hoje é a gente ter pessoas que realmente compreendam o negócio do seu cliente, porque o produto, o teu produto ou o teu serviço, ele só vai ter valor para aquela empresa se realmente o cliente se imaginar e você resolver um big problema daquele cliente. E principalmente, cara, quem compra a tecnologia hoje espera a Roy. A gente fala pouco disso, né? Muito legal, tecnologia disruptiva, vai melhorar meu processo, mas espera aí, no final do dia, quando você vai sentar com o CFO, ele quer saber o seguinte, quanto você está me gerando de redução de custo aqui? Diego, primeiramente, obrigado por me receber. Até que enfim, né? Pois é, mas foi por uma boa causa, bons motivos. Foi, foi. Cara, primeiro, a gente estava falando antes de começar de onde a gente ia, e eu falei um pouco de que eu te dei uma stalkeada no LinkedIn. Foi. Vi tua carreira ali em vendas, cara. E muita gente que acompanha a gente, muito vendedor, sonha um dia virar gestor e liderar uma operação do tamanho da operação que você está lidando. Cara, conta um pouco quem é o Diego e qual foi a tua trajetória para chegar aqui liderando uma empresa que acabou de abrir capital, que está com um trabalho hiper bacana no Brasil. Legal, cara. Eu sou mineiro, acho que pelo sotaque o pessoal já vai ver, né? Estou aqui em São Paulo há quase 10 anos já. Comecei minha carreira como vendedor há muito tempo atrás, há quase 18 anos atrás, né? Lá em Minas Gerais. BH, não? Em BH. Então, minha carreira eu comecei no segmento de combustíveis, é um negócio diferente, né? Não tinha nada a ver com software. Entrei como estagiário no processo seletivo super concorrido na época, eram 200 pessoas para uma vaga. Eu estava indo morar fora do país, participei desse processo, passei, e cara, eu optei por não ir morar fora do país. Caramba. Porque eu falei, cara, eu devo ter alguma coisa diferente aqui. Eu ganhei de 200 pessoas numa concorrência acirrada, deve ter alguma coisa diferente. Entrei na área do crédito, cara. Muito interessante que eu comecei a dar crédito para os... Era uma distribuidora, né? Eu comecei a dar crédito para os postos de gasolina. Em três meses os caras me chamaram e eu falaram, ó, cara, não dá para você ficar no crédito. Você dá crédito para todo mundo, você só pensa em vender. Então, nós vamos te tirar do crédito e vamos passar para as vendas, né? E foi aí que eu comecei a minha carreira em vendas. Então, eu comecei como vendedor de combustível e era basicamente, cara, é um commodity, né? Então, era muito mais o relacionamento que você tinha, preço era um negócio muito sensível, porque a margem do ano de posto de gasolina é muito baixa, já era naquela época e hoje é muito menos, né? A margem é muito menor e fui crescendo, né? Em vendas, foi aí que em 2003, mais ou menos, eu saí da empresa de combustível e fui trabalhar numa empresa americana, minha primeira experiência em uma multinacional, né? De venda de software, de análise de risco e depois aí, cara, nunca mais parei de vender software, né? A gente estava conversando aqui antes que eu vivia esse momento da internet, né? Do SAS, que hoje em dia, SAS, mas na minha época ninguém falava esse termo, né? E peguei essa transição das empresas começando a utilizar a internet no Brasil e utilizar a plataforma SAS. Então, naquela época, era um negócio muito disruptivo, né? Eu fiquei durante alguns anos nesse mercado de risco, fiquei quase 10 anos nesse mercado de risco e mudei para São Paulo para uma oportunidade na maior empresa do mundo de análise de risco para assumir a operação nacional. Então, já vim para São Paulo com uma mega responsabilidade que era fazer a expansão do canal de representante comercial da empresa para todo o Brasil, né? Então, a gente, depois de dois anos, cara, terminou mais ou menos... Eu saí da empresa e fui para outro desafio depois, né? Desse desafio. E eu lembro que tinham 600 vendedores na época. Era um exército gigantesco, né? E a gente trabalhava com o sistema como se fosse franquia dessa empresa. Então, a gente foi contratando empresários. Então, o meu trabalho nessa época era muito interessante que eu tinha que convencer as pessoas a investir nessa empresa, né? E abrir uma empresa para vender e representar essa empresa no seu estado. Então, cara, rodei o Brasil inteiro. Caraca. Eu lembro que eu saí de casa na segunda-feira, seis da manhã, e voltava sexta-feira, bem tarde. E tinha dia que eu ia... Eu mudava tanto de cidade e de estado, né? Viajando pela empresa, que tinha dia que eu acordava e esqueci onde eu estava, cara. Eu lembrava pelo hotel, porque eu ficava sempre nos mesmos hotéis. Eu falei, putz, estou aqui nesse hotel, então eu estou na cidade X. A minha carreira de vendas tem muitos anos que eu faço isso, né? E se você me perguntar assim, Diego, o que mudou, cara? Eu estou vendo muito hoje, assim, muitos termos em inglês. Porque como é, no... É, cara, e S de A, M de A. Eu estou vendo outbound, cold call. Cara, na minha época era a mesma coisa, né? Você tinha um time de geração de demanda, você tinha que fazer cold call para poder prospectar, né? E chegar até o cliente. É claro que hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente. Antigamente a gente andava na rua, eu lembro que eu andava na rua coletando o telefone das empresas, né? Para eu poder ligar depois. Hoje em dia você não precisa disso mais. Você tem várias plataformas, várias soluções, como o LinkedIn, que faz você chegar até as pessoas, né? Você tem plataformas de consulta de dados, você joga o CNPJ da empresa e consegue encontrar os dados da empresa. mas a venda em si evoluiu, sem sombra de dúvida, né? Porque as pessoas hoje têm muito mais informação. Até o próprio cliente, né, cara? O cliente tem muito mais informação hoje, né? Então, geralmente, quando você vai fazer uma venda no cliente, esse cara às vezes sabe mais do teu produto que você mesmo, porque ele já pesquisou tudo na internet, né? Tem essa informação. Então, nunca teve espaço e não vai ter espaço para um vendedor que não esteja preparado, né? Então, faz muita diferença quando você faz uma venda de SaaS, de software, né? E o vendedor, ele está realmente preparado e ele não está só preparado para fazer uma demo perfeita ou mostrar o produto. Ele tem que estar preparado para entender o negócio do cliente. Então, o desafio hoje é a gente ter pessoas que realmente compreendam o negócio do seu cliente, né? Porque o produto, o teu produto, o teu serviço, ele só vai ter valor para aquela empresa, né? Se realmente o cliente se imaginar e você resolver um big problema daquele cliente, né? E principalmente, cara, quem compra a tecnologia hoje espera a Roy. A gente fala pouco disso, né? Muito legal, tecnologia disruptiva, vai melhorar meu processo, mas espera aí, no final do dia, quando você vai sentar com o CFO, ele quer saber o seguinte, quanto você está me gerando de redução de custo aqui? As empresas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas com isso, principalmente no momento da economia. A economia está retomando agora, a gente tem boas perspectivas, mas se você não estiver preparado para endereçar isso com o cliente, qual é o ROI que o teu produto está gerando para ele? E não adianta o vendedor construir um ROI fictício, né? O ROI tem que ser construído com o teu cliente, ele tem que estar confortável com aquilo. Então, a gente avançou um pouquinho, mas só retomando, depois que eu entrei para esse mundo de software para as maiores empresas, então, trabalhei na SAP, trabalhei na Oracle, eu realmente fui entender como funciona uma operação nervosa de uma empresa de software, né? Então, você imagina lá na SAP que você vende um projeto de milhões de dólares, né? Que vai mudar a companhia. Eu lembro que quando eu comecei na SAP, eu assustei com a estrutura de vendas, cara, porque era assim, o pessoal até brinca hoje em dia que quando vai, a SAP vai fazer uma visita no cliente e uma van com toda a equipe, né? Já chegou a van da SAP, porque realmente é necessário isso. Projeto, pré-venda... Cara, é necessário, imagina um complexo, um projeto de um RP hoje. É quebra uma empresa, né? Exatamente. O tamanho do SAP quebra se o cara vai implantar direito. E como esse cara toma uma decisão de comprar um RP se ele não sabe qual que é o ROI que está gerando, né? Qual que é o benefício daquela solução, quanto tempo ele vai demorar para implantar, como é que vai ser a aceitação da sua equipe com esse novo sistema, porque isso também impacta. Então, é complexo. Por isso, eu fui entender, comecei a entender muito de venda mais complexa quando eu entrei na SAP, que tinha uma super... e tem uma super estrutura para suportar o comercial, né? E eu fui ver que isso se repete nas grandes empresas. Depois, na Oracle, é exatamente a mesma coisa. E isso, cara, eu fui ganhando uma bagagem absurda, né? Que... depois que eu estava na SAP, fui para a Oracle, da Oracle, eu vim para a DoxSign. E eu lembro que... Eu já tinha sido gestor antes, é interessante isso. É isso que eu era uma provocação a te fazer, porque eu vi que você começou como account executive, Foi, foi. Como gestor, né? Exatamente. Foi interessante isso porque eu, em 2004, 2004, 2006, mais ou menos, eu tinha 20 e poucos anos, né? Era vendedor, um gerente da Serasa virou e falou, cara, eu vou precisar que você assuma a equipe. Foi um dos maiores desafios que eu já tive. Eu era muito jovem na época, né? E eu virei líder das pessoas que trabalhavam comigo. Isso é um super desafio, né? Porque até então a gente estava sentado na mesa... Do lado, né? Do lado, né? E eu comecei a ter que liderar o time, né? O interessante é que as minhas passagens nas empresas, e quando eu cresci nas empresas, foi muito por meritocracia. Assim, então eu tinha um pouco o respeito da equipe porque meu número sempre foi bom. Então, eu não fui promovido porque eu era amigo, não, porque o Diego era um cara que entregava número. Então, isso facilita um pouco as pessoas ter um pouco mais de respeito por você. Mas mesmo assim, né? Você imagina, eu tinha 24 anos na época, liderando um time de pessoas que eram bem mais velhas do que eu, de empresa, inclusive, eu estava um ano e meio na empresa só, né? E de idade. e, pô, o que esse moleque está falando para mim o que eu tenho que fazer? Eu já estou na empresa há muito tempo. Então, o cara, foi um super desafio, foi uma mega escola para mim, né? Então, depois que eu assumi o time nacional, né? E eu vi o tamanho que é o Brasil, a oportunidade que a gente tem, o cara, abriu muito o meu horizonte. Porque a minha visibilidade era Minas Gerais, cara. Né? Para mim, a maior cidade do mundo era Belo Horizonte. Era até onde eu tinha ido, né? O mercado que eu conheci é aquele mercado de Belo Horizonte. E depois que eu tive a oportunidade de ir para o Brasil inteiro, e eu falo isso aqui, inclusive, a gente ainda nem tocou o mercado. Porque o Brasil, cara, é grande demais. Sabe? A gente tem uma estrutura para atender hoje São Paulo, né? E Rio de Janeiro, Sudeste em si. Então, o Brasil é gigante. Então, você vai me perguntar qual que é o potencial da do... Cara, eu não sei. É gigante. Né? Porque eu atendo uma empresa de dois funcionários até cem mil funcionários aqui. Mas só retomando, eu tive essa passagem interessante de liderança e eu já fui demitido. Isso é, cara, quase ninguém tem coragem de falar. Eu fui também. É bom isso. Exatamente. Quase ninguém tem coragem de falar, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, cara. Para mim também. Né? Porque eu falo as pessoas, demissão, o mundo acabou. Lembra a primeira vez que eu fui demitido? Eu estava super bem, né? E eu tive um problema que eu acho que nem convém comentar. Fui demitido. Cara, eu fiquei uma semana mal porque foi minha primeira demissão. Fiquei mal, não saindo de casa. Minha filha ia nascer depois de dois meses. Imagina... Cabeça, né? Cabeça, como é que estava, né? E na segunda semana, eu falei, cara, que bom que isso aconteceu. Eu estava precisando respirar novos ares. E fui para a luta e deu tudo certo. Então, não tenho medo de ser demitido, cara. É o momento que dá o ponto de virada, que você se reinventa, que você reflete, né? Exato. eu virei diretor em algumas empresas, estava super bem, super jovem, né? Então, pô, virei diretor com 29 anos de idade, era um moleque, jovem, né? Até que quando eu fui demitido, eu fui para o mercado, eu falei, cara, eu preciso mudar um pouco. Eu quero trabalhar numa empresa gigantesca, líder de mercado. E eu tracei essa meta e fui atrás. Até que eu consegui entrar nesse AP. e eu lembro quando fosse hoje, eu fazendo entrevista com o vice-presidente, ele falou, Diego, você vai ser regional sales manager. Eu falei, cara, legal. E quantas pessoas tem na minha equipe? Ele falou, não, você não está entendendo. Você vai ser vendedor, cara. Mas esse nome, você é a sua equipe. Eu falei, cara, sensacional. Você chegou a trabalhar com o Antunes, não? Não. Eu sou da, depois do Antunes, eu entrei depois. É, sensacional. Eu não tenho equipe, né? Eu vou, cara, nunca desaprendi a vender. Uma coisa que, mesmo sendo gestor, eu sou muito, cara, é hands-on. Eu também, cara, adoro vender. Muito, cara, tá, bicho, eu não consigo. Eu quero ir no cliente com o vendedor. Às vezes o cara, eu vou numa reunião, ele tem que me segurar, cara, porque às vezes eu quero falar mais do que o vendedor. Né? E, na verdade, eu tenho que dar espaço cada vez mais para eles andarem sozinhos, né? Então, eu falei, cara, eu vou, não desaprendi a vender e comecei nessa AP todo esse processo. e fiquei SAP vendedor, oro que eu fui vendedor e recebi uma oferta para vir para a DocSign, que eu nem conhecia na época, né? Quase ninguém. Foi o start da operação, né? Foi bem no início da operação. A DocSign entrou no Brasil finalzinho de 2014, né? Comprou uma empresa brasileira que chamava Comprova e 2015, o primeiro ano de operação, né? Os caras entendendo como é que era o Brasil, enfim, eu entrei em 2016, um ano depois, né? É, saí da Oracle, entrei e quando eu fiz a entrevista, o antigo vice-presidente virou para mim e falou assim, ô Diego, você tem todo o perfil de liderança, eu vi que você tem experiência, cara, tem uma vaga de gestor aqui, né? Você não quer vir como gestor? Eu falei, não, cara, eu quero vir como vendedor. Por quê? Eu tenho a ambição de crescer aqui, né? Eu tenho essa ambição, mas eu quero primeiro aprender a vender essa solução. Aí, cara, volto lá atrás, a primeira vez que eu recebi a oportunidade de virar gestor, né? E aconteceu isso aqui, mas foi por opção dessa vez, né? De falar, eu quero aprender a vender por quê? Depois, eu vou conseguir replicar muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então, as pessoas, e eu tinha que dar certo, cara. Então, quando eu entrei aqui, era um risco, né? Quando eu entrei aqui, eu lembro até hoje, a DoxSign tinha cinco clientes. Caraca! Cinco clientes. Era uma operação, cara, tinha bastante gente, estava começando, né? Mas tinha pouquíssimo caso de uso. E eu entrei para atender o segmento de seguros. Eu desenvolvi esse mercado durante dois anos. Então, eu ia na seguradora, os caras falavam assim, Diego, você está louco, cara. Isso é muito à frente do tempo. Não, mas nos Estados Unidos, a empresa já tem quatrocentos mil clientes. Então, imagina, DoxSign hoje no mundo tem mais de quinhentos mil clientes. Caraca! Né? E os caras falavam, não, aqui no Brasil não vai funcionar. Mas por que não? Não, cara, Brasil é a lei. Me fala dessa lei. E quase ninguém sabe, o Brasil, em 2001, lançou uma medida provisória que regulamenta toda a transação digital, em 2001. Então, já tem 16 anos. Caraca! Né? E a tecnologia foi chegar aqui depois de muito tempo. Né? Isso nos Estados Unidos, porque a DoxSign tem uma particularidade interessante, que a gente, no Brasil, o direito é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é comum LOL, e aqui no Brasil é civil LOL. Né? Então, precisa ter uma lei regulamentando essa questão. Já tem uma medida provisória que já tem força de lei, porque é desde 2016, né? Só que o mercado não tinha conhecimento. O mercado já tem muito tempo que está tentando tirar o papel da operação, fazer uma transação digital. Só que eles estavam utilizando o certificado digital para isso, que é complexo. Imagina, o certificado digital é a tua identidade digital, né? Então, aquilo ali tem fé pública, é individual, é intransferível, é teu CPF na internet, né? Para você assinar documento. Ou para você enviar teu imposto de renda. Só que menos de 1% da população brasileira tem certificado digital. Caraca. Como eu vou vender um produto para o Tiago e tenho que exigir que para o Tiago assinar o contrato comigo, ele tem que emitir um certificado digital que a Serasa emite, a Certesign, por exemplo, emite, né? Para poder assinar o meu documento e ter um custo de aproximadamente 300 reais por ano. Você fala, cara, obrigado, não vou assinar um contrato com você, está mais burocrático do que assinar em papel. Está mais difícil. Está mais difícil. Então, o Brasil ficou estagnado durante muito tempo. Quando a DocSign entrou no mercado e principalmente quando eu vi esse produto, quando os caras me chamaram e eu estava na hora na época, eu falei, cara, esse é um oceano azul. Que produto é esse, cara? Tu não tem concorrente, né, cara? Meu maior concorrente hoje é o papel. De verdade, meu maior concorrente hoje é o papel. Cara, e para quem lidera a operação de vendas, eu tenho a minha operação, mas já liderei operações maiores, cara, o último dia do mês é brabo demais com o meu papel, né, cara? Você ficar pedindo foto para o WhatsApp e tal. Imagina, cara. Putz, não existe, né, cara? Imagino tanto, os vendedores amam a gente por causa disso, né? Eu tenho um caso muito legal, aconteceu agora, né? Casa de Ferreira tem que ser espeto de, não pode ser de pau, cara, tem que ser de aço, de ferro. Então, sexta-feira, nove da noite, fechamento de mês, né? A gente vive muito o quarteiro aqui, mas eu estou tentando mudar um pouco o mindset da turma para viver mês, cara. vendas é mês, bicho. É, com certeza. É mês, na veia. Com certeza. Né? Então, eu estava às oito e meia da noite, né, deixando a minha esposa no shopping, parei o carro, me ligou o cliente e a gente já estava negociando e tal, desde cedo, ele falou, Diego, ó, cara, recebi aqui, o cara estava em outro estado, em Belo Horizonte, uma grande transportadora, recebi aqui o contrato, tirou algumas dúvidas comigo e falou, cara, vou assinar o CFO da empresa. Eu vou assinar. Tudo bem, desliguei o telefone, dá dez minutos, o vendedor me manda um WhatsApp gritando, louco, assinou, cara, o cara longe, você imagina isso, o valor que tem isso, Tiago. O cara, em outro estado, assinou um contrato sexta-feira, nove da noite, nem no escritório ele estava, isso é interessante, que ele virou para mim e falou, não, estou em casa aqui e daqui a pouco eu assino. se fosse no modo convencional, eu teria... Como é que eu ia fazer esse cara assinar? Eu teria que ir na casa dele? Eu teria que esperar ele no escritório? Então, isso tem um valor que não dá para mensurar, cara. Mensurado, total. Não dá para mensurar. Isso eu gero valor para as empresas, mas, quando você vai fazer uma venda de Docsign, só isso não é o suficiente, porque é intangível. Isso ainda continua intangível. Cara, eu vou fazer antecipação de receita. Você vai assinar contrato mais rápido. O cara, lógico que tem uma percepção, mas no final do dia é, cara, quanto você gasta de impressão? Quanto você gasta de motoboy? Quanto você gasta para armazenar o contrato dentro da tua empresa ou com o terceiro? Isso é custo direto. É aí que você tem que bater. Isso é custo direto. Quem te compra é o CFO? Eu, depende. Isso é uma excelente pergunta. A gente tem uma metodologia aqui muito interessante que para fazer um deal de Docsign, e eu acho que serve para todo mundo que vende software, na verdade, você precisa percorrer algumas áreas dentro da companhia. E é um conjunto de áreas que vai ajudar a tomar a decisão. Porque, imagina, eu estou vendendo software. Esse cara vai ter um projeto de implantação. Com quem eu tenho que falar? Até aí. Eu estou vendendo um software que tem implicações legais. Jurídico. Eu estou vendendo um software e eu preciso entender o seguinte, no teu processo de compras, no seu processo de comprar alguma solução, tem a área de compras? Tem. Eu preciso falar com compras. Eu estou vendendo um software que gera redução de custo. Tem que falar com o CFO. eu tenho que falar com o CFO. Então, a gente brinca o seguinte, que tem que percorrer todas as caixinhas dentro de um deal. Mas você não aumenta muito o teu ciclo de venda, não? Isso é uma... Cara, eu adoro essa pergunta. Porque o vendedor às vezes fala isso para mim. E na maioria das vezes eu reduzo o ciclo de venda. Por quê? O cara está comprando o meu software de uma área de negócios, por exemplo. E tem a área de negócios ainda que eu esqueci que é super importante. O cara é da área de negócio porque muitas das vezes a gente não entra para o TI. A gente vai pela área de negócio para ser uma solução sage, rápida, implantação, enfim. Depende do caso. Você pode aumentar o teu ciclo de venda porque esse cara vai pegar a tua solução e ele vai vender a tua solução para o CFO, ele vai vender a tua solução para o jurídico, ele vai vender a tua solução para a área de compras, ele está fazendo o teu trabalho. Desculpa, cara. E ele não vai saber tirar as objeções, não vai saber explicar o nome correto. Exatamente. Então, o que acontece com isso? O teu ciclo de vendas aumenta. Então, o meu ciclo de vendas para o meu time, eu tenho uma separação aqui muito bem definida. Então, eu tenho a Enterprise, são as top accounts aqui, eu tenho o Major, que são contas também grandes e eu tenho meu time de mid-market, são contas de 200 a mil funcionários. O ciclo hoje, a gente criou uma estrutura muito bem definida aqui, o meu ciclo hoje de mid-market são de 60 dias, de Major, 70, caraca, e de Enterprise, 130. São os top deals. Mesmo assim, está rápido para caramba. Muito rápido. Por quê? Porque a gente criou essa metodologia. Cara, são algumas perguntas importantíssimas que a gente faz hoje, principalmente nas minhas reuniões de vendas, nos forecast, que é o seguinte, cara, tem ROI? Não, veja bem, cara, está perdendo o teu tempo. O cliente hoje não compra sem ROI. Não adianta. Ah, mas minha solução é legal, eu vou tirar o papel e vou colocar um software. Cara, legal. E quanto você vai ganhar? Qual que é o ROI disso? Não adianta você achar que o cara vai comprar porque ele vai eliminar papel. Segunda pergunta, tem budget? A maioria das vezes não tem budget. Por quê? O cara não acorda hoje e fala, eu preciso fazer uma transformação digital dentro da minha empresa porque às vezes o cara nem sabe que eu existo. Por isso a importância do ROI. Por quê? Ele vai deixar de gastar isso aqui, que é impressão, que é logística, que é armazenamento e vai passar a investir em uma tecnologia. Aí sim, eu dou ganho de produtividade, eu acelero as vendas, eu antecipo receita, aí faz sentido você discutir isso. mas no final do dia esse cara vai fazer aquisição porque existe um ROI nessa operação. Máquina de vendas, como é que funciona hoje a tua estrutura, como é que você gera demanda, você está em três frentes diferentes, hoje o vendedor faz tudo, você tem um time de SDR, como é que você está fazendo isso? eu vi uma entrevista sua com o cara da Salesforce, Marcondes, espetacular assim, muito bom, muito bom, e a nossa estrutura segue a mesma linha da Salesforce, que legal, então teve uma consultoria lá nos Estados Unidos, para a gente seguir esse modelo, e hoje o meu marketing trabalha 100% alinhado com o meu time de geração de demanda, 100% alinhado, e a gente hoje, o maior time da empresa, já passou o time de vendas, é o time de geração de demanda, eu estou gerando em média 15, 16 mil leads por trimestre, isso de um ano e meio para cá, a gente não tinha uma estrutura de geração de demanda aqui em Latam, então a gente tem um diretor hoje de marketing, a gente tem um diretor de geração de demanda, eu tenho SDR, eu tenho MDR, toda essa estrutura, e o que a gente mais sofre? hoje? Lista. Lista é uma dor, né? Cold call é outra dor, eu acho que talvez o mundo inteiro, eu estive nos Estados Unidos há duas semanas atrás, eu sentei com uma par minha e falei, olha, meu time de MDR está tendo dificuldade de gerar demanda, cold call é muito difícil, e eu estava esperando o que? Estados Unidos, super evoluído, ela sentou e falou assim, Diego, vamos sentar aqui e chorar junto ou a gente vai tentar achar uma solução? Boa. Porque, cara, é igual, é igual, apesar de ser um mercado muito mais evoluído do que o nosso, mas o cold call é o desafio de toda empresa hoje, como é que eu chego na pessoa certa, primeiro desafio, e segundo, em 30 segundos, no máximo, como despertar a atenção dela, porque você imagina quantas ligações um CFO recebe, um cara do comercial recebe, um CIO recebe, por dia, por que que esse cara vai parar para discutir, né? Então, eu tenho visto muita coisa no mercado, de principalmente você faz muito bem, que é geração de conteúdo, né? Então, o que me impactou quando eu te conheci foi isso, geração de conteúdo, né? E eu acho que as empresas de software ainda estão engatinhando nesse modelo, a gente tem aqui, cara, uma profissional no marketing focada em geração de conteúdo, né? A gente usa a Rock Content, lá os mineiros também, o dinheiro, o meu xará, não conhecia ainda, mas... Putz, tem que conectar vocês dois. É, ele é meu xará e eu sou cliente dele, né? E, cara, ferramenta espetacular dos caras, ajuda a gente muito aqui. Então, a gente está investindo, sim, em geração de conteúdo, o nosso tema é um tema sexy, né? Transformação digital. Todo mundo está olhando. Cara, agora, então, a gente está aproveitando esse momento, né? É que o Brasil está preocupado com a Amazônia e quando você não assina um contrato em papel, você deixa de derrubar algumas árvores. Total. Né? Então, cara, esse é um tema muito sensível e na plataforma, inclusive, o nosso cliente tem um dashboard que ele consegue ver quanto ele deixou, quantas árvores ele deixou de derrubar, quanto ele deixou de produzir CO2, quanto ele economizou de água. Então, a gente gera esse dashboard para o cliente, né? Que é a questão da sustentabilidade. que é muito importante, é um tema que está muito em alta. O cliente compra por sustentabilidade? Não. Não. Mas uma empresa de capital aberto, por exemplo, que está preocupada em sustentabilidade, o que isso pode gerar de valor para ela? É uma percepção de marca, né? De marca, de modernização, enfim. Cara, animal, agora assim, quando eu estava lá no evento da Salesforce, eu achei que ia bater um papo com as pessoas do teu time e vi, assim, que o nível da galera era um nível muito bacana. Legal. Tu montou uma operação grande pra caramba e muito pouco tempo. Você estava falando que o prédio já não cabe você. Já não está cabendo mais, a gente vai ter que sair, cara. Cara, me conta um pouco sobre essa tua estratégia de recrutamento. Legal. Como é que você fez para achar esses caras bons? Legal. A vantagem de eu ter sido vendedor há muito tempo, né, é que eu fiz muito networking nesse mercado, né? E eu procurei usar do meu networking pra contratar as pessoas. Nunca usei Red Hunter e uma coisa muito louca. No início desse ano eu precisei contratar sete pessoas, seis pessoas no início desse ano. O meu diretor de RH tinha saído da empresa, eu estava sem RH. O meu recruter que fica nos Estados Unidos tinha saído, né, e a gente teve que fazer isso sozinho. Então, foi um super desafio que a gente teve e é muito interessante isso, Tiago, porque a gente criou uma cultura aqui muito vencedora dentro do time, cara. Muito, assim. As pessoas e um clima organizacional espetacular pra trabalhar. Espetacular pra trabalhar. Eu não acredito na pressão 100% em cima do vendedor. Dispor o vendedor, cara, isso não cabe mais hoje no mercado. As pessoas têm muita opção hoje pra trabalhar. Ninguém tá aqui obrigado, né? Então, a gente tem um propósito gigantesco dentro dessa companhia, né? Eu escuto muito empreendedor falando de propósito, né? Não, tem que ter propósito. Eu realmente acredito nisso. Como CLT, que é diferente, né? Como executivo. Eu acredito muito nisso. E se você e sua equipe não tem um propósito, você não consegue atrair pessoas boas. porque o mercado de software é um mercado super concorrido e paga super bem. Eu não posso competir com a Oracle, eu não posso competir com a Seus Force, eu não posso competir com a SAP. Eu tenho um propósito. Eu tenho que vender esse propósito pro candidato, né? Como eu vivi todo o crescimento dessa empresa, eu vi tudo acontecer e eu tenho a total noção pra onde a gente pode ir, né? porque realmente, a gente nem tocou no mercado ainda. Nem tocou no mercado. Então, tem muita coisa pra acontecer. Eu consigo e o meu time é muito interessante. A gente tem um programa de refero aqui de indicação, né? Então, a pessoa indica o candidato e depois de três meses do período de experiência, ela ganha mil dólares pela indicação. Caraca, bom, hein? É bom. Aí você fala, caramba, cara, mas aí, porra, o cara não vai indicar qualquer pessoa pra ganhar mil dólares? Tem que passar dos três meses. Tem que passar dos três meses. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, ninguém quer indicar uma pessoa que não esteja alinhada com a nossa cultura. Porque esse cara automaticamente ele vai pedir pra sair. Porque a nossa cultura que a gente comemora resultado mesmo, cara, a gente trabalha muito, mas a gente se diverte mais ainda. Tem que ter essa descompressão que a gente estava falando disso, inclusive, porque o mundo de vendas, cara, eu costumo brincar com o pessoal, é muita pressão, né? E o vendedor, então, ele dorme rico, acorda no outro dia pobre, depois fica rico no meio do dia de novo, porque recebeu uma bela notícia e na hora que vai assinar o contrato, dá um problema, ele dorme pobre, então você imagina a montanha russa que é isso. E o cara vai vir pra um ambiente ruim, sabe? Pra um ambiente que ele não gosta de estar aqui, não faz sentido nenhum. E com o ambiente onde a reunião dele de vendas, ele vai ser massacrado na reunião de vendas, eu cansei de ver isso, cara. em reunião de vendas, o gestor massacrar o cara que tinha o principal deal. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não foi por aqui? E eu ficava assim, cara, então peraí, bicho, o cara que tem o melhor deal que ele tá sendo massacrado, será que não é melhor não ter deal? Olha que loucura, cara. Louco, né? Olha que loucura. Não, e faz total sentido. Total sentido. Eu vi isso, não foi uma nem duas, Thiago, foi milhares de vezes. Mas sabe uma coisa que eu percebo, cara, é que você tem muita empatia pelo fato de você ter vivido muito isso. Exatamente. Então você conquista o seu time com uma liderança de uma outra maneira. Exatamente. Você não é um diretor teórico que leu o seu livrinho. Não tenho sala. Essa sala que a gente tá aqui não é minha. Não tenho sala. Nem quero ter sala. Eu quero estar sentado no meio da galera. Sabe por quê? Porque lá eu tô escutando o que tá acontecendo. Lá eu consigo ajudar. Lá eu escuto o speech do cara com o cliente. Speech não. O speech do cara com o cliente, né? Então eu consigo ver tudo o que tá acontecendo. Mais do que isso, é um caso interessante disso que você falou. Eu lembro que a gente tava tendo dificuldade em cold call, cara. Dificuldade, fazendo um trabalho, o time era novo, né? Qual que é o discurso que eu uso, qual pitch que eu uso, tal. Um dia eu cheguei pra eles e falei, turma, é o seguinte, a gente é dividido aqui por segmento, né? Cada um cuida de uma região, tem segmento também. Manda a lista de vocês aí que eu vou fazer o cold call pra vocês. Cara, os caras não acreditaram. Os caras falam mentira. E eu, cara, cold call, agendando reunião. Sabe por quê? Porque liderar, cara, tem que ser pelo exemplo. Total. Sabe? O cara vai ficar sem graça depois de falar, caramba, o meu diretor tá agendando reunião. Eu não posso não agendar. Pô, não tem como. Entendeu? E o cara vem contigo nessa. E eu recebi vários feedbacks positivos. Pô, nunca vi isso na minha vida. Falei, como não, cara? É o básico. Sabe? Eu já cansei de ir em reunião aqui sozinho porque o cara tava em outra. Esse modelo de executivo, cara, que senta atrás da mesa e fica gerenciando o número, relatório, não tem espaço mais. Acabou. A turma, o time, o time te reconhece pelo que você faz junto com eles. Não adianta eu sentar na mesa e julgar todo mundo e falar, cara, você não fez a reunião, você não fez aqui. Não adianta. Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade, cara, de reportar, porque eu tenho que reportar número pra cima. Certo? Eu tenho uma dificuldade de reportar número. Eu preciso até mudar isso. Meu chefe fala, cara, você precisa também dar mais e tem essa parte de delegar mais. E não que eu seja um cara... Eu nunca fui um gestor centralizador. Zero. Sempre deleguei. Mas eu tenho dificuldade de reportar o número quando eu não vou no cliente. Só que, cara, eu tenho 300 deals por quarto. Uau. Não tem como. Eu em todos os clientes. Normalmente possível. Impossível. Mas os top deals, 100%. 100% eu vou. Por quê? E eu costumo falar isso pra todo mundo. Às vezes, eu falo pros caras irem juntos. porque duas cabeças pensam melhor. Então, você vai num big deal, eu vou. Não é pra avaliar o vendedor. Não é pra falar o cara tem que fazer. Cara, é pra ajudar. É pra ajudar. Porque eu tô vendo uma coisa que ele não vê. A gente fugiu totalmente da pergunta que você teve, mas eu achei importante colocar isso. E como eu consigo trazer talentos, cara? Indicação das pessoas que estão aqui. se o cara tá feliz onde ele tá, ele vai querer que o amigo dele venha pra cá. E ele sabe como é o modelo nosso de trabalho. Ele não tem coragem de indicar um cara que não esteja alinhado com o nosso propósito e nossos valores. Então, hoje, eu não uso headhunter. Hoje, meu time é 200% indicação. 200% indicação. Isso tem um poder gigantesco. é claro que o cara indica e eu pego outros candidatos também pra ter base de comparação. Indicou, sentou aqui, ok, não, não é assim. Então, tem um processo nisso também. E uma coisa que eu faço nas entrevistas, eu falo 100% a verdade. 100, nem 100, 200% a verdade. Eu deixo claro pro cara que vender DocSign é super fácil. O difícil é o cliente assinar. e tem uma diferença gigantesca nisso, Thiago. Gigantesca nisso. Porque o meu produto não tem concorrente, o meu produto é inovador, o meu produto reduz custo, mas o meu produto é muito disruptivo, cara. Não é algo que o cara para um dia, putz, preciso agora fazer isso digitalmente, né? Exato. E principalmente, eu posso falar, porque esse case está a gente autorizar, a gente divulgar. Quando eu entrei aqui, meu primeiro grande contrato foi com a Caixa Seguradora em Brasília. Governo. Ela é uma empresa privada, tem capital estrangeiro, inclusive, acho que pouca gente sabe disso. Tem a CNP, que é uma empresa francesa, que detemam um percentual junto com a Caixa Econômica. Então, ela não é uma empresa pública, ela não precisa fazer digital, 8666, não. é uma empresa privada, né? Entrei na Caixa Seguradora, e quando eu, eu já atendia esse mercado de seguros, então eu conheci algumas pessoas, já tinha networking, né? Nas outras empresas que eu trabalhei. Quando eu estava fazendo a reunião, o cara me parou e falou assim, Diego, eu perco 35 milhões de reais por ano, eu posso falar esse número, porque está um case nosso na internet, então está esse número lá, por causa do papel, eu falei, o quê? Cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, entendi. Você pede, eu falei, cara, você pede 35 milhões de reais por ano? Ele falou, 35 milhões. Me explica como? Ele me explicou, porque a Caixa Seguradora, ela é a empresa que vende seguros, e como ela faz essa venda? É no banco, que eles chamam de balcão. Então são 3 mil e 500, quase 4 mil agências no Brasil, né? E quem faz a venda é o funcionário do banco, não é o funcionário da seguradora. Então, o que esse cara faz? Você vai fazer um financiamento, ele te vende um seguro de vida, você assina aquele tanto de documento, o contrato de seguro de vida, às vezes, ele engaveta e esquece de mandar para a seguradora. E pela regulamentação da SUSEP, ele tem que receber essa documentação em até 15 dias. Se ele não receber essa documentação até 15 dias, ele tem que estornar o seguro. Só que o cara já pagou a primeira parcela, porque 99% o cara é correntista da Caixa e ele já debita na conta. Ele perdia 35 milhões de reais por ano. Quando ele viu o DocSign, ele falou, cara, Resolve a minha vida. Eu não preciso mais. Aí depois que o cara faz a venda, ele tem que pegar, escanear, armazenar esse contrato, subir para o sistema dele para o cara consultar a hora que ele precisar, com o DocSign não. Apertou o botão, assinou, eu já mando uma cópia para o cliente que assinou, certo? O cara está ali na frente, eu assina via e-mail ou SMS token, né? Assinou, devolveu o contrato online e real-time. Ele não precisa esperar 15 dias. Ele já pode emitir a policy na hora. Cara, 35 milhões de reais que ele perdia. O que que eu falo? O importante você achar o Magic Number. É muito importante. Qual é o número do teu ROI? Por quê? Depois que eu descobri esse número, eu fui para o jurídico, o cara do jurídico, isso não pode, era muito novo, não sei o quê, tal. As próprias pessoas da empresa chegavam para ele e falavam, cara, a gente vai economizar 35 milhões de reais. Não tem jurídico no mundo que barra um projeto desse tamanho. Não tem, 35 milhões de reais. Eu ia para o cara de compliance, fazia todo o compliance, olhava a gente, segurança da informação, a gente tem várias certificações hoje, PCI, ISO 27001, várias certificações do catento do banco, atento de seguradora, e meu data center tem 4,9 GSLA, hoje em dia no mercado é quase que impossível isso. Só que o cara colocava uma objeção, vinha o pessoal de negócio falando, cara, 35 milhões de reais. Não tem objeção que fica de pé, não tem, porque se achou o Magic Number, isso se tornou uma proporção muito grande na empresa. Diego, você assinou com 30 dias? Não, esses foram 6 meses de trabalho. Por quê? Porque eu não tinha referência. Ainda mais daquele tamanho, né, cara? Eu não tinha referência no Brasil. Eu tinha lá fora, né, várias empresas grandes lá fora utilizaram, mas o brasileiro não olha isso, cara. Ele quer saber aqui, ainda mais na nossa lei louca, né, cara? Eu quero saber aqui quem está usando. Cara, ninguém, você vai ser o primeiro. E era inimaginável a caixa seguradora em Brasília ser um dos maiores clientes da DoxSign e os primeiros a colocar essa solução. que você pensaria que é uma empresa mais quadrada, mais tradicional, né? Exatamente. Só que isso, cara, teve um efeito super positivo para a gente. Criou uma referência absurda. Eu ia nas outras seguradoras e eu falava o quê? Ó, a caixa, a caixa está usando? Não, cara, não é possível. Não é possível. Né? Então, foi um case que mudou o patamar da empresa. Realmente. E, cara, animal, tipo, linda a estratégia, né, cara? O Gustavo Caetano Mineiro também, ele fala muito isso, que é a estratégia dos pinos de boliche, né? Que você pega um e aí fica mais fácil derrubar os demais. E você fez exatamente isso. Exatamente isso. Então, hoje, das 15 maiores seguradoras do Brasil, 13 são clientes do Oxline. Porque foi um efeito cascata, né? Um entrava, o outro entrava, o outro entrava, porque eu comecei a ter o quê? Case, referência, né? E o cara da caixa era um super, ele virou fã da plataforma. Pra você ter uma ideia, esse projeto ganhou como projeto destaque do ano. Eles têm várias premiações. Lá dentro da caixa. Dentro da caixa. Porque eles estavam tratando o que eles chamam de jornada do cliente. As empresas querem tratar a jornada do cliente, a comunicação com o cliente, mas esquecem, né? Do principal, que é qual experiência você tá gerando do seu cliente no momento que esse cara tá entrando dentro da tua empresa. Né? Você vai fazer o quê? Vai imprimir um papel, manda, escaneia, devolve. Não, cara, você não é digital. Eu já cansei de ver empresa falar que é 100% digital, mas assina o contrato em papel. É. É surreal isso. Como digital, você não é 100% digital. Você pode estar falando isso pro mercado, mas não é a realidade. Né? Não, e tem uma coisa assim, né? Que eu sempre falo que toda vez que você vê um mercado onde tem muito dinheiro sendo desperdiçado, é uma puta oportunidade. Sempre. E aqui você vê, né, cara? O que dá mais dinheiro no Brasil que ser dono de cartório? Né, cara? As pessoas me perguntam isso, cara. Os cartórios devem te odiar, né? Os cartórios te odeiam. A gente tentou fazer parceria com o cartório, né? Que a gente tava um projeto de tabeleão eletrônico. Porque no meu sistema tem um workflow de assinatura. A minha ideia era inserir o cartório nisso. Se você não pode ir com ele, junte-se a eles, cara. Claro. Simples assim, né? Mas não tem negociação. Não tem negociação. Se você for olhar hoje, né, o grande volume de contratos que existe no Brasil, quantos por cento o cara reconhece firma hoje em dia? Muito pouco, né? Pouco. Você fecha contratos com seus clientes, você não vira pro cara e fala, ó, preciso que você reconheça a firma pra mim. O máximo que você vai ter é um micro filmado e citar ele, né? Exato. Entendeu? Mas não tem. Hoje em dia não tem. Né? Aí eu entro. O volume do cartório, cara, eu não tô muito preocupado por enquanto, né? Porque são poucas empresas que reconhecem firma hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem a construtora que chama Direcional, que é um cliente nosso que fica lá em Minas, né? E eles fizeram todo um projeto para que os cartórios reconheçam o contrato de compra e venda e a junta comercial assinado via DocSign. Cara, eu sou uma das maiores construtoras do Brasil. Porque o que eu falo é o seguinte, é a iniciativa privada que vai fazer essa pressão. Não adianta esperar que o governo vai desburocratizar. Pode até acontecer, mas vai demorar. Agora, eu sou uma das maiores construtoras do Brasil. Eu gero uma receita absurda para o cartório X. É o seguinte, cara, eu só assino agora eletronicamente, cartório. Toma aqui o meu contrato para você averbar. Então, uma iniciativa privada tem como fazer essa pressão para que as coisas mudem no Brasil. Isso é muito interessante, cara. Cara, animal, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por receber a gente aqui, cara. Eu gosto sempre de estar perto de quem está fazendo a diferença. Se tu fosse deixar uma última dica para a galera que acompanha a Growth Machine, no momento que você assumiu a tua operação na DocSign, se você fosse, tivesse uma maquininha do tempo e pudesse voltar lá para dar uma dica para o Diego tendo que montar um time, tendo que montar a tua máquina. O que você acredita que você daria ali de site que você poderia ter tido mais resultado? Cara, viva a jornada importantíssimo, cara. Traça tua meta, mas viva a jornada. A gente, por ansiedade, a gente quer que as coisas aconteçam muito mais rápido. Mas é importante viver essa jornada. Comemore cada deal, comemore cada superação que você teve. E quando eu entrei na DocSign, foi muito interessante que no primeiro evento que eu fui nos Estados Unidos de vendas, eles falavam sempre isso, work hard, play hard. Sempre. Sempre. Se divirta, se divirta com responsabilidade, com trabalho. Se eu pudesse voltar atrás e falar para esse cara que começou, cara, você está dando um grande passo na tua carreira que você não imagina. E realmente, lá atrás eu não imaginava. Eu acreditei muito, mas muito. Falei, cara, e eu fui pelo produto, confesso. Eu me apaixonei pelo produto. Eu falei, isso aqui vai mudar muita coisa. Não sei qual o tamanho disso, mas vai mudar. Eu não sei qual a proporção, mas vai mudar. Então, cara, a paixão pelo que eu tenho dessa empresa e essa empresa mudou a vida de muita gente. Mudou a minha vida, mudou a vida do meu time, vem mudando muitas vidas e a coisa mais maravilhosa do mundo é você ver, é você acompanhar esse crescimento das pessoas aqui dentro. De aprendizes que viraram estagiários, que foram efetivados, da mudança dos nossos clientes. a gente acompanha isso, parece meio clichê isso, sabe? Mas você vê um projeto que hoje o nosso projeto às vezes muda a carreira do cara dentro da empresa. Isso é gigante, o tanto de gente que você pode impactar fazendo isso. Então, eu acho que essa é a mensagem paixão mesmo pelo que tu faz. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mas, você já experimentou comprar de um vendedor que não é apaixonado, cara? Não dá, né, cara? Não dá. Ele te convence a não comprar, né? Ele te convence a não comprar. É simples assim. Então, é paixão, é vontade, sabe? O cara tem que ver brilho no olho na hora que você está falando do teu produto, na hora que você está posicionando o teu produto. As pessoas compram paixão. Compram paixão. Então, eu acho que esse é o recado principal pra turma. E, cara, vamos gastar a sola de sapato, bicho. O Zé Davals, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele fala muito isso, né, gastar a sola de sapato. O cara vendeu a cervejaria dele pra Ambev, criou uma nova empresa, criou uma cervejaria nos Estados Unidos, louco isso, né, no mercado mais concorrido do mundo, e ele direto tá na gôndola arrumando a cerveja, a kombucha lá que ele vende. Ele é sola de sapato, cara, não tem segredo. Não acha que você vai ficar no escritório sentado atrás de uma mesa porque você é uma multinacional ou porque você é uma empresa startup e criou o melhor produto do mundo se você não tá na rua com o teu cliente no dia a dia. Sabe, é ele que vai te dar um insight no que você tem que fazer, por onde você tem que ir, né, e você aprende no cliente. Não tem segredo, mas pouca gente faz, cara. Cara, obrigado por me receber e parabéns por esse trabalho fantástico que você tá fazendo. Valeu, cara, obrigado.